Tenta de Keeper, segunda tentativa. Ah, um bom item. Nossa, Burning Basement de novo. Oh, por que que tem aí mosca que eu mato e não dá nada? Olha, eu matei tipo três. Na hora que eu tô sendo roubado, cada uma tinha que dar uma, né? Gostei. Já tô rico. Bota só até o Gutt na loja. Vem cá. Cara, acho que o sonho do Keeper é ter um caos, né? Porque tem bastante item na loja, mas devia ter deixado no chão. Era pra mosca ter ido no de baixo primeiro, né? Mas tudo bem. Não, a sorte não afeta as moedas do Keeper. A única coisa que a sorte afeta é ter mais chance de quando você completar a sala você ganhar algo. E alguns itens ativarem. Por exemplo, Holy Shot. Se você tiver muita sorte, vai sair vários. É só. Só ativar mais vezes alguns itens e ganhar mais recompensa de sala. Não tenho chave. Quero? 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 Ponto de interrogação. Nossa, não tem. Não tá ali. Gosto de opcionar de favorito porque o Jacob Exal... Cara, eu gosto bastante do Jacob Exal. Eu gosto do Eden, acho que é o top 1. Mas eu gosto bastante do Jacob Exal. Gosto do Tentro de Jacob, porém o Exal funcionar em toda a sala, a run inteira. É muito chato. Gosto do Tentro de Lazarus. Gosto desse personagem complicado que demora 7 anos a run. Quero. Tá, a gente vai ir no 2, né? Aquele baú tá alcançável? Eu vou ter que dar a volta, né? Tem uma cartinha ali De novo esse trinket Vou falar uma coisa mais absurda Se não sei o que algum rede falou Na live ou no vídeo Cara, eu não lembro, velho Normalmente, mesmo que eu fique bravo Em live, em vídeo Normalmente no outro dia eu esqueço Não sei porquê, mas normalmente eu esqueço Dá uns dias eu esqueço O único que eu lembro Porque foi engraçado também Calma É o da fogueira O cara da fogueira eu lembro É o único que eu lembro Já teve uma época Que um cara ficava spamando Tipo Eu não lembro Ele ficava spamando alguma coisa Ah Algum spam de hater Que me odiava Que eu ia falir Não sei o que Mas durou pouco Eu ignorei e durou pouco Mas faz muito tempo isso Deve fazer uns 6 anos 7 Mas só lembro o cara da fogueira O cara da fogueira eu lembro O cara da fogueira eu tava jogando Mine em live, né E aí eu tava vendo Vinícius Moro mandou 9 reais e 27 centavos Esse 0.33 lascou tudo Faz isso não pu Vinícius Moro Falou pelos 9 reais e 27 Arredond... Não, não... Não arredondou, né Arredondou? Não arredondou, né Faltou 1 real e 40 pra arredondar, né Mas valeu pelo donate, mano Agora desarredondou completamente, né Porque 4 e 6 não é número redondo, né Valeu, mano Mas enfim O único hater que eu lembro É o cara da fogueira Porque eu tava jogando mine em live E aí eu tava fazendo uma farm Sabe quando você acha um spawn dele Você vai fazer uma farm? É isso, né Eu tava vendo um vídeo Algum gringo Eu gastei a chave Se eu não ganhar outro Era que foi no chat É... E aí Tinha um cara no chat Que ficava spamando Bota uma fogueira em tal lugar Bota uma fogueira Bota uma fogueira Ele ficava spamando isso E eu tava tentando prestar atenção Pra ver como é que funciona a farm E ele ficou spamando 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 E aí eu bani ele, cara Porque, meu, mano Eu não quero botar fogueira, cara Eu não quero fogueira, mano Eu tô vendo um vídeo, cara Eu não vou mudar Eu não entendo nada, né Eu não vou colocar algo extra Em algo que eu não sei E ele ficou spamando Pra eu botar fogueira Na farm, cara E eu fiquei bravo E bani ele Não botei fogueira, velho E aí ele foi banido Ele ficou spamando Pra eu botar fogueira Na farm Não, inclusive Na live de Minecraft Eu bani muita gente Nossa, eu bani umas 5 pessoas E olha que pra mim Bani é difícil Nossa, Minecraft As pessoas são muito Tem um Pessoas Elas querem mandar Na sua No seu Como você joga, velho Mas o cara da fogueira Eu lembro Porque foi engraçado Uma chave Eu posso gastar, né Eu acho que eu desbani Depois aquele cara Se não me engano Eu desbani ele Era criança Mas foi engraçado Tá sacanagem Que a moeda Caiu no buraco É isso que vocês fazem Quando a moeda Cai no buraco Isso aqui eu quero Vai anjo Já era Marcos E quanto tempo Eu comecei a trabalhar Há uns 5 meses Quase tô sem tempo Pra fazer algo Veja o CLT Isso é foda demais E aqueles 5 conto almoço Ah, sei como é, velho Já fui CLT Foi o único que pareça Calma Eu tenho uma Rang de Man Por que eu não peguei Os Balcan Rang de Man Não era uma Rang de Man Chat Por que eu tinha Por que eu pensei Que era uma Rang de Man O que eu tinha, velho Era invertida, cara Nossa, eu não reparei Que era invertida, velho Tava preocupado Com o cara da fogueira, velho Meu Deus Um dross, cara Ai Piqui Stopwatch Eu quero Fala o Vitor E aí, mano Vinícius Moro Mandou 10 reais E 40 centavos Pronto Não Ele arredondou, velho Voltei para os 10 e 40, mano Pô, na moral Cara, eu não consegui Não pegar nenhuma moeda Parabéns pra mim Voltei para os 10 reais E 40, mano É o Tent Keeper É o Tent Keeper Alguém vai ter que Desarredondar agora, velho Cara Foi o pior andário De Tent Keeper Que eu já vi, velho Só tem inimigo Só tá os bichos Nascendo no buraco, velho Tá Não tem porquê, né Vou gastar 15 Pra gerar 7 Talvez Uma pequena chance de mais Cara, aqui é baixar a Khan É difícil, velho Não dá mais pra baixar Porque senão vai tampar Algum item que eu tenho aqui E tal Talvez eu possa baixar um pouquinho Talvez eu seja um pouco pra cima Cara, eu quero bomba, viu Sei lá onde tem uma sala secreta, velho Talvez aqui Tá, a fogueira tá ali Calma Isso aqui seria incrível Mas aí ele vai me teleportar Pra sala de espinho Eu acho que eu vou pegar A mosca não é muito bom com ele Porque ela vai matar bicho Que eu não tô perto E eu não vou pegar nada Vou pegar dano e sorte mesmo O básico Não peguei nenhuma moeda Parabéns Tá, eu tenho que lembrar Que eu não me curo com moeda Aqui, velho Aliás Meu Deus Meu item recarrega em toda a sala Então eu posso usar ele livremente Meu Deus Peguei os 10 centavos Desconto Desconto Achei a sala secreta Mas pelo lado errado O que acontece no caminho da moda E da segunda chave E vira uma escada Cara, já aconteceu isso Só que eu não lembro Já aconteceu isso Mas eu não lembro O que acontece Olha, tá Tô indo bem Tô indo bem, viu Comprei sem querer Eu acho que as únicas coisas Que não aconteceu Foram algumas energias Ultra mega raras Quais? Não sei Talvez O que aconteceu Eu esqueci Putz, isso aqui Seria bom também É Eu entre aspas Só vi o Como é que chama? Aquele cocô ultra raro Do Isaac Esqueci o nome dele, mano Henry Eu só vi o Henry uma vez Que foi quando eu tava jogando Quando a DLC lançou Que ninguém sabia que ele era raro Eu vi ele uma vez E aí eu só percebi Que ele era raro Muito tempo depois Então meio que eu Entre aspas Nunca vi ele Pega a mosca, né Já que tá sobrando Comprei também Só porque, sim Não veio nenhuma moeda extra Parabéns Só porque eu sinto falta Aquele boss Esqueci o nome do Isaac Que lançou O mais recente Ah, aquele que é um É três esqueleto E um bicho roxo Eu peguei ele hoje Inclusive Tá Levanta, meu filho Aquele boss É um dos piores Já achei o boss Ai Ah, mas não Você vai vir aqui Pra me curar Seu safado Vem Uh, boa Mudou minha aura Pra parar dano Depois a gente passa aí Meu Deus Ah Não alcancei Não queria falar nada Mas é a minha segunda run De keeper E até agora Zero sala sacrifício Ah Então no segundo andar Eu ignorei Então Mas toda vez que eu lembro E deixo Pô, você achava pra isso Tá aqui que eu preciso bomba, né? Tá Não é tão ruim, né? Pô, eu tô com 99 moedas Flood De novo, Lio Brinson Quero Zero 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 Pega Isso aqui é mais importante Pra eu viver, né? É Nem se eu pudesse Eu abri aquele baú ali, né? Já acabou É isso, então Ô Ô 25 centavos por 7 centavos Em promoção Ai, eu gostei, hein? Bela promoção, velho Bela promoção Belíssima promoção Gostei É Eu não peguei a moeda dessa Centava Caraca A mini bomba Era champion Com certeza Eu quero isso Tá Agora Nossos bolsos Vão ficar sempre cheios Bom Bom É assim que eu peguei Esse negócio, né? Pimenta é absurdo, hein? Bota só dinheiro Cara, mas outro lugar Que eu precisei de chave A gente tá meio pobre, viu? É É Eu devo ter passado Em algum lugar E não achei A sala secreta Tá Nossa run Tá bem Caminhada, né? Por que que o Keeper Começa com 0.99 De tears Especificamente? Saudades Quando o Keeper Era feliz Na hora passada Lembra? Ai Dá licença É É Ir 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 Tá, agora onde tá a sala secreta, hein? Achei. E eu não vou usar pila com o Keeper, muito obrigado. Bela pedra marcada. Sete, é isso que temos pra hoje, né? Meu Deus. Péssimo boss. Dá pra ver que a gente tá forte. Caraca, a gente tá muito mais forte do que eu imaginei. Ai. De novo, a mesma história. A Charlotte funciona? Deve funcionar, né? Qual a chance dela não funcionar? Eu diria que existe essa chance, não existe? Qual a chance da... Mano, algo me diz que existe uma boa chance da Charlotte não funcionar, velho. Porque o meu escudo não funcionou. Eu tava de escudo e ele não funcionou. Mas é que eu acho que é impossível algo dar dano quando você tá imortal com a Charlotte. Ah, bacana que você não dropou moeda. Que legal mesmo que você não dropou moeda. É, chat, moeda não existe. A gente vai ter que fazer algo que eu nunca faço. Vamos lá. Beleza, não, 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 não. O cara me atacou antes de eu pegar a moeda. É isso. Ah, vira triste, né, velho? Inacreditável, velho. Veio justo o Larry Jr. que ataca, ele me atacou antes de eu pegar a moeda e me matou. Eu já vou até instartar outra, velho. Não é possível, cara. Pô, podia vir qualquer boss, velho. Ele podia não atacar. Mano, ele me atacou exatamente antes de eu pegar a moeda. Chet, alguém me lembra de deixar a moeda pra aquela porta maldita? Pelo amor de Deus, velho. Quem inventou que aquela porta precisa de duas moedas, mano? Agora a gente vai ganhar, velho. Impossível a gente não ganhar agora. Ah, moeda da sorte, peguei. Impossível a gente não ganhar, mano. Não lembrar ele, não? Banido. Pode ir embora. Meu Deus. Caraca, é a primeira vez que não é um burning basement, né? Não podem morrer vocês dois? Obrigado. Pô, mas spaw não há mais bicho aí. Uh, essa moeda é boa. Se essa não é a run, não sei qual é. Essa é a run definitivamente. Faltou só a sala de sacrifício. Cara, esse HP apareceu em todas as runs, velho. Especificamente ele. Ah, não tem impacto no primeiro andar, né? É, sala de sacrifício tá um pouco difícil. Caraca, invoca bicho aí pra dar uma farmadinha. Aê. Caraca, uma moeda? Quero. Bom, é o que teve pra hoje, chat. É o que teve pra hoje. Eu fiquei com medo de abrir as salas quietas e ter um rock bottom Não vou mentir Eu não tenho dinheiro Vou gastar um pouco das bombas, né? É aí, complica Tirei esse baú do meio, porque aí se eu tiver chave eu vou abrir ele sem querer Cara, era pra gente estar farmando bastante moeda, né? Porque a gente está num cellar Mas não tenho nem chave Zero Se essa não é a run Calma Aliás, esse trinket está nerfado, não está? É, ele está nerfado Os bichos meio que não dropam a moeda quando você reseta É, a T-Malcoin não deu pra pegar Não é bom reseta a sala Queria testar mais uma vez, mas... Tá, chave não existe, né? Chave é só um detalhe, né? Não funciona a tenta de Bethany Sai do meio, cara A tenta de Bethany Ela não pode ter coração vermelho Então toda vez que você pega Coração vermelho Ele vira carga de De item E o livro dela gera um foguinho Que é um item É o efeito de um item E aí o item dura Até o foguinho durar, né? Quando você perde o foguinho Você perde o efeito do item Uma chave Ela não pode que deixa ela com a invisível Não, eu tenho meu já Meu olho já treinado já Não preciso Tem que treinar o olho de vocês, mano Tá Não quero nada daqui, né? Eu quero a moeda só Eu queria uma chave, né? Mas não tem Eu quero a moeda só Eu quero a moeda só Eu comprei tudo, e dane-se É, chave... Vamos ficar devendo, né? Se vocês fossem uma sala secreta Super secreta, vocês estariam aonde, hein? Nossa, aonde é que ela pode estar, cara? Calma Aqui? Acho que aqui é o único lugar, talvez Acho que aqui era o único lugar Ah, mas também, olha que tem, não é nada Perdi uma sala de item e uma livraria Meu Deus, alcance infinito Olha essa sala, né? Como é que eu vou pegar a moeda? Dá licença Não tenho chave ainda O que eu percebo é meio 50% carregado? Boa pergunta, não sei Eu quase nunca pego ele Cara, não tem chave Quero com joint? Quero Chat, não tenho chave Temos um problema Temos um problema, velho Clayton mandou 10 reais Ai, ainda não, calma Valeu pelos 10 reais, Clayton É nóis, mano Estamos a caminho Valeu, vou pelos 10 reais, mano É nóis Sempre tem uma pedra com moeda Aqui, né? Sempre tem uma pedra com moeda aqui, né? Não sei onde está a sala secreta Quase bater a cara na fogueira Péssimo boss Lembrei que eu tenho isso agora Por 7? Acho que vale, né? Porque no mínimo ele se paga É isso, né? Roubaram minhas chaves, mano Fico com medo da sala Fico com medo da sala Butter Butter Pensa se eu não tivesse aberto aqui, velho O Butter é um trinket absurdo Mas é muito difícil de usar Quando eu uso meu item de espaço O Butter Dropa ele no chão Então eu posso Botar um item de espaço Num lugar que tem máquina de troca Que não seja a loja, né? E trocar meu item E, né? Toda vez que eu tomo hit Tem chance Uma chance pequena De dropar algum item passivo No chão também Mas é, é muito pequeno Uma chave Meu Deus do céu Que alegria Caraca Que dificuldade De pegar uma chave Nunca pensei Que isso seria tão difícil Calma Tá, primeiro Dropa esse Butter Quero Tá Conta Qualquer dano fake Conta Pra tudo Só não tira vida Mas conta Eu tô com 92 moedas Eu não vou gastar bomba ali Vinicius Morvalo Pelo membro De três meses Cara, acho que é você Esses três meses Que aparece É porque é o terceiro mês Você dá membro, né? Não é porque você pagou Três meses De uma vez, né? O terceiro mês É, acho que é o primeiro De terceiro mês, velho Se eu não me engano É que teve gente Que dava membro Há muito tempo Quando eu não fazia live, né? Desde que eu voltei A fazer live Acho que você é o primeiro Ou um dos primeiros Quero Caraca Bloodlust E anemic Um seguido do outro Qual a chance? Valeu, mano Eu vou me engano Tá Pega o Broken Watch Não sou muito fã De Broken Watch, não Montei uma preciosa chave Não vou ficar gastando Assim à toa Já tô com quase 100 moedas E agora? Cadê a loja? Por que eu entrei aqui, né? Era muito provável Que não ia ter nada aqui, né? Não Não, dropa isso Finger É, temos 21% de chance planetário, né? Tá difícil desses 21 Dar alguma coisa Loja Arcade Nossa Morri Meu Deus do céu, velho Pixe, é muito rápido Esqueci até o que eu ia falar Ah, o Nossa O Berserk demora demais Pra ativar, velho Nossa Demora muito Ah Ah, bacana Perdeu Uh, a Luck Con Eu vi ali, hein? É, se eles fossem uma loja Vocês estariam aonde, hein? Mal Valeu, mano Valeu, mano Valeu, mano Valeu, mano Quero 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 também Pra alguém Alguém no YouTube Que negócio Inclusive falando nisso Obrigado Obrigado Toma Bom, é o que tem pra hoje, né? Até pra isso se buga e eu fico pra sempre, cara Ia ser engraçado Não enxergo o que tem que tá ali Mas quero 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 Ativei o... Como é que chama esse item da folhinha? Se mata na ordem? Esqueci Ativado ele Olha, sala de sacrifício Ela existe, cara Caraca Nossa, eu ganhei um de dano Por causa do... Death List, exato Dá licença Sai do meio da porta Obrigado Mal falo Por mais cinco assinaturas de presente Mano, é nóis, velho Caiu pro Luiz Bernardi Pro Alex Pro Ilumino Pro Heavy Pro João E José Preto Brito Valeu, mano Pelos... Pelos membros de presente, mano Thank you E espadinha Eu quero espadinha, chat Acho que quero Thank you Acho que quero, né A moda... A cela dela é bem pequena, né Se fosse o The Beast Talvez não Thank you Peguei Tá, esse item aqui é meu, tá Thank you Redemption Depois de entrar numa sala Do diabo não pegar nenhum item Com barra e pica Com sete mais um coração Diabo Mais um dia desse item Precisa ser perguntado Ok, obrigado Quantas moedas tem aqui? Mais uma só Levanta Levanta, safado Ai, peguei sem querer Eita, tem mais aqui Cadê? Ah, tem uma ali presa Meu Deus Ele podia ter me matado Ele ia atacar Tá, esse é um dar maldito, né Deixa uma moeda Já gastei a moeda Mas eu vou deixar a moeda no chão Ó, tem mais uma ali Não serem mais banidos Mas foi automaticamente Desbanido Do seu futuro Caraca Demorou pra explodir, hein Pô, era só uma sala secreta Com máquina de troca, hein Não vai ser um Gideon, né O jogo não daria um Gideon, né Pô, isso aqui é uma pedra marcada Não Eu sei que era super marcada Mas não era Bom Não sei se a gente funciona Com a espada Mas É um bom item Ai, você tá de sacanagem Já comigo, né A vida é triste, chat Se fosse uma sala secreta Você estaria onde, hein É, better shops Mais a ganância ainda aparece, né Meu Deus Nossa, péssimo Nossa, velho Morri, tá Bacana Não tem espaço, cara Sai do perto, mano Meu Deus Que sala horrenda, velho Pelo amor de Deus Explode isso Quem criou essa sala, velho Meu Deus Que coisa horrível Senhor amado, mano Cara Uma das piores salas Que eu já vi, mano Cara Acho que foi a pior Uma das piores salas De boss Que eu já vi, mano Se eu comprar mais Minha mulher Bate Valeu, mano Se ela não assiste Se ela não assiste live Ou não tem esse Essa mania Deve ser muito estranho Ela entender Tipo Por que que você gastou Sei lá, velho Não sei 50 reais Que que é isso aqui Que você gastou Se 50 reais O que vocês falariam O que vocês explicariam O que vocês explicariam O que vocês explicariam Cara, é inacreditável Um negócio desse, velho Não, calma A gente vai achar Uma maneira de abrir Cara, é inacreditável Inacreditável, velho É impossível lembrar Tudo nesse jogo, mano Eu fiquei tão concentrado Em lembrar da porta Que eu esqueci a chave, mano Cara, é inacreditável Um bagulho desse, mano Como é que eu vou matar Aquele porcaria? Inacreditável, velho Como pode, velho Eu nunca esqueço a chave, velho Ninguém lembrou, mano Ah, eu peguei o Butter De novo Larga Deixamos seus vídeos Rolando na TV Quando saímos Pra evitar Banidos Valeu, mano Calma, chat A gente vai conseguir Um G de abrir Cara, é inacreditável Isso Imagina achar loja, né Ai, matei rato sem querer É Acho que agora complicou um pouco Mas também olha o tamanho Dessa loja, velho Que não tinha Eu pensava que eu tinha Lojas maiores, né Olha essa logica de nada, velho Que não tem nada aqui, mano Nada aí nessa loja, velho Nossa, agora ferrou, mano Ai Calma pra mim, calma Tá me espirrando Cara, agora ferrou, mano Cara, olha o Que bicho que é, cara Como é que eu vou matar Esse bicho Meu Deus, velho Senhor amado Cara Não existe algo Que não seja Que não queira me matar É isso? Não tem? Tudo nesse jogo É me matar Não tá aqui Teleporte Não teleporta Pra salas Até porque Não tem nem como teleportar Pra lá, eu acho Não era Eu não queria ir pro boss, né Eu não vou usar Esse da Moclis, né Não, eu sei que já Deu 5 aros Mas essa aqui é a última run Não tem nem como teleportar Eric Lopes valeu por virar membro Valeu, mano Valeu pelo apoio Cara, olha a velocidade que essa bomba Mas pelo amor de Deus, cara Não é possível É uma coisa que presta, velho É isso, eu acho, né Cara, aonde raios tem uma sala secreta? Ah, acho que eu já sei onde tem Por que aquela moeda ali, vai Caso eu me taque em algum lugar Me dê dano Cara, aonde está A sala secreta? Achei Calma É só a gente pegar o trinket que abre as coisas com bomba Que eu acho que aquela porta abre Só isso, é só ali vir Fácil, bem fácil Direi que um 77% de chance Tá nem spawnando nada, né É, aí fica complicado Aí a chance já caiu um pouco, viu É Esse Butter do Maple, pelo amor de Deus Cara Essa máquina Nunca quebra rápido Cara, esse jogo Esse jogo, cara Essa máquina Nunca quebra rápido Agora Ela magicamente decidiu quebrar rápido Duas vezes seguidas Incrível, né É, chat Infelizmente Aqui acabou, né E ainda A pílula me deu dano Então O Damocles ativou, né De novo O mesmo item Ah, eu odeio ter que fazer Essas voltas aleatórias Quando a sala tá vazia Caraca Basicamente Todas as pílulas eram diferentes Uma da outra Falou, geladeiro Até mais, mano Aqui não tem como eu ir no The Beast Tem porta desse lado? Não tem porta desse lado Aqui acabou, chat Esse é a última chance que a gente tem Isso se a minha vida não acabar Antes de qualquer coisa, né Aí o meu item de espaço também Chegou a um limite, né Eu não sei nem se isso aí tem efeito Cara, eu tenho que pegar o outro Na esperança de ser uma Dead Dead que abre Calma Dead que abre aquela porta Eu acho que não abre Abre? Acho que não O que abre aquela porta? O Trinket Abre? Eu vou pegar o outro Porque, né A gente tem que ter esperança De ser algo que abra Que é a coisa que a gente precisa No momento Achei um de ploupe Ah, eu podia ter usado isso, né E aí É legal que O Damocles Nem efeito de Keeper tem, né E eu usei No desespero de tentar achar uma chave, né Que abra aquela porta Nem efeito ele tem É, sete aqui acabou, viu Meu Deus Olha essa sala Aqui acabou, viu Ah, que legal, né Pegar uma sala Aí acabou mesmo, né Eu não vou fazer essa porca Dessa sala, não É, sete, infelizmente Aqui acabou A gente só está adiando o inevitável Cara Eu nem O Damocles ativou E ele me deu um Bob's Brain E não só isso Ele me deu um Bob's Brain Em cima de mim E eu peguei automático, né É uma sequência de cagadas Assim Nem se eu quisesse Eu fazia É isso, né É o que temos pra hoje Não tem mais o que fazer, infelizmente Aqui acabou, né Vamos Aqui acabou, chat Infelizmente Acabou Não Abre Deixa eu entrar Aqui acabou E não tem mais pra onde ir, né Então acabou, né Não tem pra onde ir Porque não dá pra ir pro The Beast Infelizmente Acabou Não tem mais o objetivo Pra gente ir Ip Ip